Com a presença de amigos, clientes e colaboradores, a Hyundai inaugura em Marabá sua nova loja na Folha 30. O coquetel de inauguração da Hyundai Avante aconteceu na noite de sexta-feira. Com instalações modernas e um amplo espaço, a concessionária impressionou seus clientes durante o coquetel de inauguração. Sem comentário, a loja é muito bonita. Capricharam a altura de qualquer grande cidade do Brasil, qualquer grande centro. Então realmente estão de parabéns, uma belíssima loja. Para os diretores do grupo em Marabá, isso tem um objetivo. Essa nova concessionária Hyundai Avante, ela veio para revolucionar o mercado automobilístico. Primeiramente, nós representamos uma marca mundial, que é a Hyundai, onde nós temos todos os veículos que podem atender o maior consumidor, o consumidor mais exigente do Brasil. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. A gente vai ter uma prestação de serviços de venda de peças, mão de obra, de serviços, acessórios. E a gente vai estar com a nossa toda equipe treinada pela Hyundai Mundial. Então a gente vai ter a qualidade de prestação de serviços de qualquer lugar do Brasil. Edmilson ficou tão empolgado com o que viu, que decidiu efetuar a compra do Azira, veículo importado representado pela Hyundai, na mesma noite da inauguração da loja. A gente já vem há algum tempo planejando, né? E eu venho possuindo caminhonete já há algum tempo, uns 10 anos possuindo caminhonete. E agora eu pensei em comprar um automóvel com a qualidade razoável, né? O Charlie, que é o representante da Hyundai, me convidou para vir conhecer o carro e realmente me surpreendeu. E por isso eu estou comprando o carro. A gente tem um certo receio com relação à assistência técnica. Mas hoje a Hyundai está bem instalada em Marabá e a gente sabe que isso nos dá uma certa confiança para que a gente não venha ter tantos problemas. E a Hyundai vem mostrando isso, eu já uso, eu já tenho a marca na distribuidora, a gente já tem o caminhão da Hyundai para entrega e a gente até agora não tem tido problema. Fui logo olhando e fui logo falando para o meu marido, é lindo, simplesmente lindo. E com certeza, se não é tudo certo, irei levá-lo.